Outro projeto importante é o Museu Nacional do Cavalo Mangalarga Machador, com sede em Cruzilha, no sul de Minas. E você, criador ou apaixonado pela raça, pode ajudar na construção do acervo da entidade, que vai contar e documentar a história da raça. Veja como participar. O principal objetivo do museu é resgatar um pouco da história, a origem da massa-raça, para que tudo isso fique registrado, resgatado, devidamente guardado, para as gerações mais novas e para aquelas que estão por vir. Então, é sempre o entendimento do passado que vai nos ajudar a construir o futuro. É assim que nós enxergamos o museu. Nós estamos exatamente no momento que nós precisamos que os criadores, que as famílias, doem, as peças que acharem possíveis de serem doadas, que queiram que sejam bem guardadas, bem restauradas. Elas terão o seu espaço no museu. Nós estamos exatamente nesse momento de coletar o acervo, porque o projeto museológico depende desse acervo, para que seja montado e efetivamente constituído. Então, nós realmente precisamos que as pessoas queiram compartilhar com as outras coisas, aquilo que faz parte da história do nosso cavalo. E, obviamente, os seus nomes serão lembrados, estarão lá registrados pelo desprendimento e exatamente por essa vontade de perpetuar essa história tão bonita, que a gente consiga contar efetivamente essa história, que a gente possa passar para os nossos descendentes a necessidade de resgatar, de cuidar do nosso passado, para que a gente possa construir um futuro.